Queria! Vai, você pode! Você consegue! Você não presta! Você não presta! Eu não tenho! E agora? O que eu faço? Ai, minha nossa, senhoras aflitos, o que eu faço? Me ajude aqui. Eu tenho que chegar lá. Incessível! Chegou, papai! A mamãe chegou! Minha mãe. Beatriz, Beatriz, você está deslumbrante. É linda. Obrigada, Daisy. Dessa vez o casamento vai ter que sair. Vai sair. Dessa vez eu espero que nenhum incêndio me impeça de acompanhar a minha filha ao lado. Não, hoje vai dar tudo certo. Beatriz, vai se casar com o homem que ela ama, do que ela sempre quis. Não é, querida? Claro, claro. É a pejora. Vamos, papai. Maldita bicicleta. Maldita bicicleta. Nessa hora ela já casou. Até esse jegue vai mais rápido que eu Amigo, arroa, 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 calma, alto lá Amigo, com licença Oi, jeguinho Amigo, olha só Um segundo de sua atenção Então, podemos? Ai, que nervoso, papai Respira fundo Vamos lá Vamos Aô, Silve Vai daqui, vai Vai Nós já estamos chegando perto da faixada da igreja Bora Finalmente Ai, tão emocionante, né? É Eu sei que eu não posso acabar com esse casamento, mas eu também não sou obrigada a tornar isso Aô, Silve Aô, Silve Aô, Silve O que está acontecendo? Vai, aqui está bom, aqui está bom Oa, oa, oa Obrigado, querido Obrigado Catrícia, o que foi? Nada, papai, está tudo bem Não Pai Beatriz, você não pode se casar Eu amo você Será que não é melhor a gente entrar? Dona, uma foda, a senhora vai perder o casamento De jeito nenhum A sua história de amor está muito mais interessante Quer dizer, então Quer dizer que o menino não quis ficar com você? Porque Do que te achou gordinha, é isso? É Ele acha que eu não sei disso Mas eu não sou burra, né? Aí eu Resolvi ficar magra Fazer uma dieta e Desmaiei de fome Eu não acredito nisso, Adriano Claro que acredita, Beatriz Eu te amo Eu sempre te amei Beatriz Desista dessa história de casamento Por favor É a melhor coisa que você faz Eu não desisto Desiste, mulher Eu não desisto coisa nenhuma E você para com isso Raciocina, mulher Raciocina você Não quer esse casamento Raciocina, homem Eu estou a poucos metros Minha filha, pelo amor de Deus Quem é esse cidadão? Ninguém Ninguém, papai É um desequilibrado Muito prazer Eu sou Adriano Lopes É o futuro marido da sua filha Quer dizer, até ela não desistir Dessa história de casamento Pois pode parar com isso Que eu me caso hoje Ou eu não me chamo Beatriz Lupa Eu vou existir até o fim Eu não me chamo Adriano Lopes Ai